Contraditório não pode ser totalmente vedado na hipótese de produção antecipada de prova, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu por unanimidade tornar sem efeito a decisão do juízo de primeira instância que determinou a uma empresa de auditoria que apresentasse documentos sob sua responsabilidade no prazo de 30 dias e prestasse informações que seriam de seu conhecimento no âmbito de uma ação movida por outra empresa. Ao acolher o pedido de exibição de documentos, o juízo advertiu à empresa de auditoria de que a produção antecipada de prova não admite defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indefira totalmente o procedimento pleiteado pelo requerente originário nos termos do Código de Processo Civil. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com o mesmo fundamento. Ao STJ, a empresa de auditoria afirmou que a ordem de exibição de documentos sem margem para qualquer tipo de contestação implicaria violação de diversos dispositivos do CPC. Segundo o ministro Marco Aurélio Belize, relator do recurso, o posicionamento adotado pelas instâncias ordinárias não está de acordo com o processo civil constitucional. Para Belize, o CPC garante às partes a indispensável oportunidade de se manifestarem antes da decisão, a fim de que as suas alegações possam ser ponderadas e influir na convicção fundamentada do juízo. Desta forma, a terceira turma entendeu que há margem para o exercício do contraditório nessa fase processual.